As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 KHz, São José dos Campos, São Paulo. CBN Vale do Paraíba. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Feste Esportes! Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. 4 e 4 É comigo, São José. Alô, ouvinte da rádio CBN. Vale muito, boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. E claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio, no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através das redes sociais, do Facebook e também no YouTube da CBN Vale. E quem também está na internet é a equipe Parada dos Esportes. Portanto, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre... Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. O Parada dos Esportes está chegando com muita informação para você aqui na Rádio Que Toca Notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco, tem comentário, tem opinião dele, o doutor da equipe Parada dos Esportes, o nosso querido, Paulo Roberto de Carvalho. Daqui a pouco também, teremos a participação ao vivo do eclético Antônio Carmo. Ele chega para falar sobre o novo treinador da Águia, o Edson Vieira, que você ouviu com exclusividade aqui dentro do Parada ontem, na edição de ontem do Parada. Hoje teremos também, tem Fred Júnior falando sobre os jogos de ontem, da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem ele também falando sobre seleção brasileira. tem muita informação para você e, claro, na segunda metade, o aniversariante do dia, o nosso querido Valtensir Vicente, o melhor de todos. Não folga no aniversário, não. Ele vem para trazer as informações dos clubes da nossa região, o nosso querido Valtensir Vicente, tá certo? Esse é o Parada... Me perdoe, acontece. Deu tosse. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a melhor linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Aliás, a Padaria Flor de Pê foi assaltada ontem. Nosso amigo Fernando Evaristo foi feito de refém por bandidos, mas graças a Deus nada aconteceu. Toda a nossa solidariedade ao nosso Fernando Evaristo da Padaria Flor de Pê, que ontem passou por um momento aí conturbado, mas graças a Deus só bens materiais, na verdade só dinheiro, pilantras entraram lá se fazendo por policiais, acabaram assaltando a Flor de Pê. Nosso abraço, nosso carinho ao Fernando Evaristo, também ao Renato da Padaria Flor de Pê. Central das Antenas, onde tem tudo para a sua TV, tudo em produto century. Fica na rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. de ligue, 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 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap para o Fabinho da Central das Antenas, 9963005989, 96300598. Nova tinta, as impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclin, paixão por cuidar. A Milclin do Seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil, está no mundo inteiro. Esta é a Milclin, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Baixa a trilha um pouquinho para mim, Tati, obrigado, Tati, obrigado, mais um pouquinho, Tati, mais um pouquinho, obrigado, Tati Silva, grande Tati Silva, hoje está nos botões básicos, que espetáculo. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é da usina de ideias, Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística de Paulo Lima, hoje também está na retaguarda, todo mundo na retaguarda, que beleza, na técnica central ela, Tati Silva, a moça de verde, a nossa Severina, ela faz de tudo aqui na rádio, espetáculo, até mesmo está fazendo a nossa Tati Silva. E na retaguarda dois, o nosso Ed Show Ramiro, dando toda a assistência técnica, está meio funguento o nosso Ed Show Ramiro, mas está lá trabalhando, grande Edson Ramiro, melhoras para você Edson Ramiro, sou seu fã, direção geral, José Geraldo, Amoroso Jorge, Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, para começar legal, para começar bacana, o Parada dos Esportes de hoje, vamos de Opinião. Parada dos Esportes, Opinião. Muito bem, Tati Silva, baixa o retorno para nós, isso, a trilha, obrigado Tati Silva, só um pouquinho, está bom demais, 4 e 10, quem está chegando agora para a gente, para a gente ouvir aqui dentro do Parada, é o nosso querido Paulo Roberto de Carvalho, com o seu comentário, chega mais Paulinho, Boa tarde Paulinho. Amigos ligados aqui no Parada, Edson Vieira, o novo treinador do São José, notícia que você deu em primeira mão ontem, entrevistou o treinador juntamente com o Valtenci, é o novo comandante do São José, para a Série A3 de 2022. Edson Vieira chegando aí, com uma bagagem de mais de 20 anos, de profissão como treinador, mais de 20 clubes só no interior paulista, nas divisões de acesso, é uma bagagem bastante importante, que vem para somar e para fazer com que o São José consiga também o seu objetivo, que é o acesso. Ele recentemente subiu com o São Bento para a série principal do Campeonato Paulista, em 2020, São Bento não teve pernas para continuar, para permanecer, mas ele fez o trabalho dele, o que se esperava, que é levar o time até a divisão principal. Aqui o São José quer chegar à Série A2, logicamente, posteriormente, um trabalho visando a série principal, mas ele sabe do que precisa fazer aqui, para que o São José seja uma equipe forte, tenha um elenco bastante competitivo, porque a divisão da Série A3 é muito pesada, muito complicada, e o Edson Vieira sabe disso. Ele está chegando motivado, como ele disse ontem na entrevista, sabe dos objetivos do São José, vai começar agora a formar o elenco para a temporada, para ter tempo de trabalhar esse elenco, de treinar bem para o início da competição. O gestor de futebol, Robertinho da Padaria, gosta de participar ativamente, gosta de dar sugestões, inclusive disse que pretende contar com alguns que estiveram aqui na temporada passada, particularmente, eu vejo três nomes da temporada passada que poderiam voltar, aparecer por aqui, na voz do Valtenci, na voz do Vieira, e o torcedor vai começar cada dia mais se interessar pelas coisas do São José, visando a temporada 2022. E para encerrar minha participação, meu querido Vieira, quero deixar aqui um grande abraço, de carinho, de fraternidade, para o nosso Valtenci Vicente, que comemora mais um ano de vida hoje, que Deus abençoe, e lhe conceda sempre muita saúde, prosperidade, nosso querido Valtenci Vicente, gente boa demais. Abração, Valtenci, abração a você, ouvinte, que está curtindo o nosso Parada dos Esportes. Fui, Vieira! Valeu, Paulinho, grande abraço para você, esse é o nosso Paulinho de Carvalho, doutor da equipe Parada dos Esportes. Vamos fazer o seguinte, quatro e quatorze, deixa eu colocar o Fred Júnior para falar aqui, porque ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, teve jogos importantes, o Corinthians vencendo em casa, o Santos perdendo para o líder Atlético Mineiro, e o Fred Júnior, o nosso repórter, o competente Tati Silva, até assustou, porque ela não lembra do Fred Júnior, mas o Fred Júnior, ele fala assim, Tati, Fred Júnior, ele fala aqui na rádio, CBN, e ele vem agora trazendo informações do nosso Campeonato Brasileiro, diz aí, Fred! Seis jogos movimentaram a vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, o líder Atlético Mineiro levou um susto, no Mineirão, levou um gol, já no início da segunda etapa, um gol do Santos, marcado pelo jogador Raniel, ex-atleta do Cruzeiro, mas depois, o time mineiro, virou a partida, e o Galo venceu a equipe Santista por 3 a 1. O técnico Kuka fala da invencibilidade do Atlético Mineiro, 18 jogos sem perder, um turno inteiro completo, com 14 vitórias e 4 empates, uma marca importante, e que está ajudando o Atlético a ficar mais próximo no título do Campeonato Brasileiro. Sim, são 18 jogos de invencibilidade, mas são 14 vitórias e 4 empates dentro desses 18 jogos, é um índice maravilhoso, não sei quanto que dá por cento, mas dá muito, sabe, nem é a normalidade do campeonato, e mesmo assim, você não abre uma grande frente. O vice-líder Flamengo também confirmou o seu favoritismo, e bateu a juventude por 3 a 1. O terceiro gol, um golaço de falta de Andréas Pereira. Difícil, raro ver um gol de falta no Campeonato Brasileiro. E Renato Gaúcho fala deste golaço, marcado pelo jogador flamenguista. É um jogador diferenciado, né, o André. Ele tem uma batida na bola, é muito boa, e isso vai nos ajudar bastante, porque é importante você ter esse tipo de jogador em campo, porque preocupa o adversário. Então o adversário vai pensar sempre duas vezes antes de fazer as faltas próximo da área. Em Chapecó, a Chapecoense ainda não venceu em casa, empatou com o Atlético Planaense por 1 a 1. O Fortaleza bateu o Grêmio, venceu por 1 a 0. O Internacional bateu o América Mineiro em casa por 3 a 1. O Corinthians venceu o Fluminense na sua arena por 1 a 0, mas preocupa a situação do meia William. O meia atacante sentiu uma contusão muscular logo no início da partida. Deixou o gramado chorando diante do seu torcedor e o técnico Silvinho comenta a contusão do meio campista. No caso William, o atleta é experiente e entendemos que ali pode ter tido um desconforto, vamos descobrir, nós vamos entender melhor através de exames. Esperamos que realmente não seja nada. O Campeonato Brasileiro prossegue nesta quinta-feira com duas partidas. Cuiabá e Esporte jogam na Arena Pantanal. No Morumbi, o São Paulo de técnico novo, Rogério Sene, seu nome saiu no BID e está autorizado, vai comandar o tricolor diante do Ceará. Aliás, o técnico São Paulino deve promover as entradas de Reinaldo, Orejuela e Benítez na equipe. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Atlético Mineiro líder do campeonato com 56 pontos ganhos. Em segundo vem o Flamengo com 45, em terceiro Fortaleza 42 pontos ganhos. Em quarto, o Bragantino com 41. O Palmeiras caiu para a quinta colocação com 40 pontos. Mesmo no número de pontos do arquirrival Corinthians. Internacional é o sétimo colocado com 39 pontos. Oitavo, o Atlético-Pranense com 34. Nono colocado, o Fluminense tem 33. Décimo colocado, o Atlético-Uniense, 31 pontos ganhos. Mesmo número de pontos, Santos de América Mineiro, décimo primeiro colocado. Cuiabá, décimo segundo colocado. O décimo terceiro é o São Paulo com 30 pontos. Décimo quarto, o Ceará com 29. Décimo quinto, o Juventude, 28 pontos. Mesmo número de pontos do Santos. Décimo sexto colocado. O Bahia é o primeiro da zona do rebaixamento. 27 pontos. Décimo oitavo, o Esporte com 26. Se vencer, pode sair da zona do rebaixamento nesta quinta-feira. O Grêmio é o penúltimo colocado com 23. E o Lanterninha, a Chapecoense, com 13 pontos ganhos. Com informações do Campeonato Brasileiro, Fred Junior. Obrigado, Fred Junior, trazendo informações do Campeonato Brasileiro. Agora ele vem trazendo informações da Seleção Brasileira, porque hoje, nove e meia da noite, teremos Brasil e Uruguai na Arena Amazônia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Volta aí, Fred. E a Seleção Brasileira voltará a ter mudanças na escalação para o jogo contra o Uruguai, nesta quinta-feira, vinte e uma horas e trinta minutos, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela décima segunda rodada das eliminatórias sul-americanas. Pelos treinamentos realizados pela Seleção Brasileira, o técnico Tite vai colocar Rafinha no ataque, jogador do Leeds United da Inglaterra, no lugar de Gabigol. Jogador que foi importante nos jogos contra a Venezuela, e também entrou bem na segunda parte da partida contra a Colômbia. Na lateral direita, Emerson Royal treinou o lugar de Danilo. Já na zaga, Tiago Silva voltou ao time após ser poupado no último jogo contra a Colômbia, e deve formar dupla com o Lucas Veríssimo, que já ganha uma nova chance como titular. Ele já havia enfrentado a Seleção Peruana no mês passado, e desta vez entrou na vaga de Marquinhos. Sem a bola, a Seleção se coloca num 4-4-2. Com a bola, o desenho se parece mais com um 4-2-4, com o Neymar tendo liberdade para recuar e paquetar, saindo do lado esquerdo para o centro, ajudando nas criações de jogada. Sem Casimiro, o Fabinho vem aproveitando as oportunidades. Terceiro jogo como titular, e o jogador fala desta briga que existe na Seleção. Em algumas mudanças, em alguns setores, no meio campo, laterais, defesa, mesmo no ataque, o técnico Tite às vezes muda de um jogo para outro. Ele fala dessa concorrência na Seleção Brasileira. É algo normal, algo que sempre tem. A Seleção Brasileira sempre tem muitos jogadores com qualidade. Na minha posição, tem eu, Casimiro, Douglas Ruiz, que está aqui agora. Então, outros jogadores que já vieram, o Alain, jogadores, se você for ver, na Inglaterra, tem três, os que eu citei, que estão fazendo uma excelente temporada. O Casimiro joga no Real Madrid há um tempo já, então, são jogadores de qualidade, que estão lutando com lealdade pela posição, e o treinador conhece, nos conhece, sabe, tem confiança em nós, que é importante também, e é bom também para os jogadores novos que estão chegando aí. A gente viu o Rafinha entrando muito bem, nos dois jogos, o Antony também entrando bem. São meninos novos também, que estão lutando pela posição, entrando bem, e isso é bom, acho que é bom para o grupo, para o treinador, saber que pode contar com todo mundo. A seleção brasileira, então, deve ir a campo contra o Uruguai, com Ederson no gol, Emerson, Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Santro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. Caso o Brasil confirme a sua vitória, o Brasil, que é o líder das eliminatórias americanas, está invicto em dez jogos, nove vitórias, um empate, O Brasil deve colocar um dos pés na classificação para a Copa do Mundo no Catares, porque chegaria aos 31 pontos e até agora, na história, nenhum país da América do Sul ficou fora da disputa ao ultrapassar os 30 pontos. Com informações da seleção brasileira, Fred Junior. Obrigado, Fred Junior. Fred Junior é sempre ótimo repórter, mas ele fala às vezes bem enrolado, né? A questão do Brasil, é a seguinte, Brasil primeiro com 28, e segunda Argentina com 22. Esse é o grande Fred Junior, mas é o seguinte, a 12ª rodada da Sul-Americana começa hoje, às 5 da tarde, daqui a pouquinho, tem Bolívia e Paraguai no Irmã dos Cílios, às 18 horas, no Metropolitano Barranquilha, na Colômbia, tem Colômbia e Equador, no Monumental de Núñez, na Argentina, tem Argentina e Peru, às 8h30 da noite, às 21 horas, popularmente, 9h da noite, tem Chile e Venezuela, no Juan, no San Carlos, a pouquinho, e na Arena Amazônia, fechando a 12ª rodada das eliminatórias, eliminatórias, tem Brasil e Uruguai, repetindo na Arena Amazônia, tá certo? Deixa eu trazer mais uma matéria interessante aqui, da Bernadette Drusian, ela vem falando sobre a limitação de cabeçadas em partidas de futebol, será que dá? A ideia vem lá da Inglaterra, será que é o Carmo que tá ligando? Vamos ver se é o Carmo que tá ligando, se for o Carmo, eu já coloco ele, eu deixo a Bernadette Drusian pra outro momento, porque o Carmo, é o Carmo, então vamos falar com o Carmo, porque ele tem prioridade, o Carmo é o eclético, aqui da nossa rádio CBN Vale, então depois a gente vem com esse assunto sobre as cabeçadas, o Antônio Carmo tá com a gente, Tati, abaixa um pouquinho só a trilha, por favor, porque vem aí o Antônio Carmo, tudo bem Carmo, boa tarde! Maravilha, Antônio Carmo, prazer ouvi-lo, Antônio Carmo, ontem com exclusividade a gente trouxe a informação de Edson Vieira, meu parente, afinal de contas ele é Vieira, o Edson Vieira está chegando, novo treinador da Águia e Carmo. Que tio Edson, né? Pra você, da família. Pois é, pois é, da família. É, parabéns pra você, pro Valtenci, que já sabia, o Valtenci escondia ali o Ouro, né? Estava cuidando das coisas todas, não à toa o mais completo, é repórter esportivo da nossa região, o homem que sabe tudo da... O Vieira, aí se você me pergunta, um bom nome? Sim, um bom nome, o Edson Vieira, pra mim, Vieira Jr. está, incluso entre os cinco, seis, né? Melhores treinadores do interior, no que diz respeito a disputar campeonato da 3 a 2. Tem um bom currículo, tem acesso da 3 a 2 com o São Bento. No Taubaté, é bom lembrar, o time do Taubaté foi campeão em 2015, né? E... E o Edson Vieira que começou o trabalho montando o time, depois saiu, o Ito Roque foi campeão e conseguiu o acesso com o Taubaté. Ele tem tropeços também, rebaixamento com o São Bento, não deu muito certo no Akivaia, sei lá, em outro lugar, o que é normal na vida de um técnico que vive correndo aí pelo interior de São Paulo. Mas se você fizer, eu vejo assim, Vieira Jr., um comparativo com os grandes treinadores aí do Brasil na Série A. Por exemplo, um time, o Vasco sobe para a Série A, que é contratar um técnico. Ele tem no mercado o Dorival Jr., tem mais, aí o Filipão, aí o Rogério Sênico acabou de ser contratado agora, e tal. E fica o Edson Vieira, fica nessa linha aí dos senadores de ponta, dentro do interior de São Paulo. Se vai dar certo, aí é só o tempo e só os resultados é que virão. Aí começa o campeonato, pede quatro jogos seguidos, um abraço, valeu, foi um prazer. Mas o que é bom também é que ele vai trabalhar, como você falou ontem, eu vou ter filho, o Robertinho, eles vão trabalhar em conjunto, um apresenta o nome, outro apresenta o outro. E tomara que é certo, né, Vieira Jr., a expectativa é boa. É, eu também entendo, Carmo, como você bem falou, não tem garantia de nada que esse time vai subir, que o Edson Vieira é o salvador da pátria, é o homem do acesso, não. Agora, o que se pode fazer neste momento, a diretoria está fazendo. Primeiro, Robertinho, Celso Monteiro e toda a sua diretoria, foram atrás da manutenção dos patrocinadores, conseguiram. Segundo o próprio Robertinho falou, que está muito bem em relação a patrocinadores. Isso não quer dizer que está sobrando dinheiro, mas quer dizer que as contas vão fechar no final do mês, de acordo com aquilo que eles já têm garantido. Segundo, contratar um técnico de renome para a divisão. Terceiro, provavelmente, vem jogadores da confiança de um técnico que tem renome em acesso e boas campanhas nessas divisões menores. Ou seja, tudo que era possível fazer até o momento está sendo feito da melhor maneira possível, né, Carmo? É, e com antecedência, né, Vieira? Isso. Não está na correria. Nossa, rapaz, o campeonato vai começar o mês que vem, não, a contação é de que o Vieira correta, não. Tem tempo, né? Dá para eles conversarem, ele vai ter uma relação de jogadores, o Robertinho disse ontem, né, que tem alguns jogadores que ele gostaria que voltassem. Por exemplo, se consegue trazer esse rádio, que foi para o Juventus, gostei demais do rádio, que começou mal a temporada, depois melhorou, com o São José, podia voltar. O Anderson Magrão, centroavante, parece que é, inclusive lá no Calvaterra, sobre informações, ótima pessoa de grupo, ajuda, trabalha. O São José começou mal, melhorou bem depois, um centroavantão, que não é de fazer tantos gols, mas que ajuda bem o ataque, saindo, preparando jogadas. Bom, isso é um aspecto de montagem de elenco, né? Você falou de dinheiro, é importante demais, quer dizer, São José só subiu, cabezinha, em 2000 e, que ano foi? 2000 e, sei lá, 2020, ano passado, ano passado, porque o Robertinho investiu, gastou um dinheiro mais alto do que os demais participantes, então nós vamos suprir, vamos tirar o time dessa divisão, que aqui não dá para ficar. E apostou, e para o ano que vem, pelo que eu senti, conversando com o Robertinho, depois da eliminação de São José, acho que eu conversei com o Robertinho duas vezes, e senti, e o Valdeci tem trazido aí essas informações todas, que para o ano que vem, não dá mais de a três, chega, esse ano foi um aprendizado, o time voltou a jogar a série a três depois de quatro anos, viu como é que é, o ano que vem já conhece o caminho das pedras, e aí já vai com força total, para buscar o acesso, eu estou pensando nisso, realmente, a contratação do Edson Vieira, com antecipação aí, em relação a muitos times. E ela, se diz que trouxe a informação, o São Paulo e o McLaren acertou com o Marília, não, acertou com outro time aí, o Marília contratou o técnico, eu não sei quem, desses técnicos citados aí, eu acho que o Edson Vieira é o melhor, qual que você pega, pegaria o Edson Vieira para o meu time? Se vai dar certo, é outra história, mas tomara que dê. Sem dúvida alguma, o São José está fazendo tudo certo, o que pode ser feito neste momento, mas agora, obviamente, a gente, os torcedores, ficam na expectativa de quais jogadores, virão para vestir a camisa do São José. Muitos vão se oferecer, muitos serão contactados, o próprio Edson Vieira falou, que o momento agora é de conversar com o jogador, de mostrar para ele, que aqui tem um projeto sério, que tem garantias financeiras, que o mês tem 30 dias, que o jogador vai receber tudo certinho, vai ter estrutura necessária, para um campeonato de Série A3, ainda pode sair com a glória, de conquistar um acesso com a camisa do São José, que, sem dúvida alguma, é o melhor caminho, né, Carmo? É, e o São José tem tido, graças ao trabalho da diretoria, mesmo na fase do Adilson, é bom a gente citar, o Adilson José da Silva, o ex-presidente, que gastava pouco, o time do Adilson, era um time de salário mínimo, basicamente, não ficou devendo, não fez vexame, foi bem, e o São José tem, ao longo desses últimos anos, e com o Robertinho, quando fala assim, mas o Robertinho que está lá, é o pessoal do São José, ah, pode, vou para lá, porque lá eu sei que vai dar certo. Então, isso é importante, esse bom nome construído, ajuda bastante. Carmo, um abraço, meu repórter CBN. Até mais. Quinta-feira, quatorze de outubro de dois mil e vinte e um, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se reuniu com os representantes, de associações e de empresas, que operam os cruzeiros marítimos, no Brasil, para discutir os protocolos sanitários, contra a covid-dezenove. As medidas vêm sendo discutidas, desde que uma portaria do Ministério do Turismo foi publicada no início do mês, e que confirmou o retorno do setor na temporada dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois no país. Uma das medidas adotadas é que todos os navios devem partir do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, o general João Francisco Ferreira, afirmou que hoje a usina tem potencial para possibilitar o restabelecimento de energia durante possíveis apagões em grandes centros do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. O diretor-geral, que está há seis meses no cargo, explicou que a hidrelétrica tem potencial para produzir mais energia do que tem ofertado atualmente, mas que segue a determinação do operador nacional do sistema elétrico. A administração da produção de energia nacional ocorre por meio do ONS, que atua com o grupo de crise e com o Ministério de Minas e Energia. Um grupo de 63 congressistas norte-americanos enviou hoje uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em que pedem que ele retire a oferta para que o Brasil seja parceiro da OTAN. Além disso, a carta também pede que Biden revogue a condição de aliado extra-OTAN concedida ao Brasil, ainda no governo de Donald Trump. O status como aliado militar preferencial dado ao Brasil facilita a compra de tecnologia militar e armamentos dos Estados Unidos. As informações são da BBC News Brasil. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Feste Esportes! Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Feste Esportes! Comida caseira? Hum! Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, é logo ali, Rua Paraibuna 237. Rua Paraibuna 237. Fone 3942 8362. 3942 8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941 5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo, do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado. O depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Mil Clean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Mil Clean. CBN, parada dos esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, quatro e trinta e cinco em São José. Só para deixar certinha a informação, o Paulinho McLaren, grande Paulinho McLaren, treinou São José, treinou Taubaté, foi um grande goleador por onde passou. O Paulinho McLaren agora é novo técnico do Bandeirante de Birigui. Está certo? Só para deixar certinha a informação. Estamos de volta com o Parada dos Esportes, falando sempre em nome de Padaria e a Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço para o Fernando, um abraço para o Renato. Tati, abaixa só um pouquinho a trilha do estúdio, por favor. Muito obrigado. Do quatro e trinta e cinco em São José. Deixa eu trazer uma matéria bacana aqui, que vai servir de resenha para o Volta em Sir Vicente, que vem já já, o aniversariante do dia, Volta em Sir Vicente. A Bernadette Drusian, ela vem trazendo informações sobre uma ideia, um projeto de limitar cabeçadas em partidas de futebol. Ouve só essa. Diz aí, Bernadette. Berço do futebol, Inglaterra experimenta limitar jogadas de cabeça em campo. A partida teste do que pode virar regra no futebol internacional foi realizada no último domingo de setembro, no estádio Spenemur Town, um clube de sexta divisão inglesa. Pela regra, as cabeçadas eram permitidas somente dentro da pequena área e apenas no primeiro tempo. Cabecear fora das normas seria falta. O limite de cabeçadas tem um objetivo bastante nobre, preservar a saúde dos jogadores do impacto das boladas na cabeça. O tema é discutido há tempos no Reino Unido e está associado à causa de problemas neurológicos. Relatório divulgado em 2019 pela Universidade de Glasgow apontou que os jogadores de futebol têm mais do triplo de chance de morrer de doenças neurodegenerativas do que o restante da população. Outro dado de alerta é que cinco atletas da seleção campeã de 1966 tiveram quadro de demência. Diagnóstico médico de um dos jogadores mortos, que teve o cérebro doado para estudos, foi de que os danos eram tão severos que poderiam ter sido causados por pancadas intensas repetidas ao longo da vida. Segundo a colunista da Folha, Marina Isidro, a Premier League recomenda que os jogadores façam apenas dez jogadas de cabeça nos treinos semanais. Já a Federação de Futebol da Inglaterra defende medidas preventivas para as cabeçadas em todos os níveis do futebol, inclusive em escolinhas, o que deixa os pais mais seguros. Obrigado, Bernadette Drusian. É um negócio, tem os dois lados, né? Tem aí a preservar a integridade neurológica dos atletas, mas você vai, de certa forma, descaracterizar um pouco o que é o esporte. Então, eu vou colocar na roda agora o melhor de todos, o Volta em Sir Vicente, que, claro, vem atualizando as informações dos clubes da região, mas eu quero saber a opinião dele em relação a isso. Aliás, é o aniversariante do dia, o nosso Volta em Sir Vicente, o melhor de todos. Alô, Volta em Sir Vicente, o aniversariante. De onde estiver, se estiver, deixa cair, Volta em Sir. Boa tarde, parabéns, Volta em Sir. Boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço, amigos, da nossa CBN Vale, do nosso Parada dos Esportes. Muito obrigado pelos cumprimentos. A Vieira, eu tenho visto aqui no Facebook, tem várias mensagens, pelo menos diz aqui que tem várias mensagens, mas só me apresentam algumas. Então, alguém que está tentando fazer contato comigo aí pelo Facebook, os caras estão sonegando as informações, viu, Vieira? Que coisa. É. Que coisa, hein, Volta em Sir. Até você, Volta em Sir. Estão sonegando as informações para você, Volta em Sir. É, mas tudo bem. Vamos parar de reclamar, né? Um dia importante, afinal, estou indo para a minha última temporada no sub-50, viu, Vieira? No sub-60, melhor dizendo, viu, Vieira? Quanto? A partir de 2023, só dos 60 para cima. Não vai ter jeito. 59 hoje, Volta em Sir. 59. Que tempo passa, hein? Ah, mas tudo bem. Vamos tocar no barco. Um grande abraço. Um prazer enorme. Comemorar mais um aniversário com a nossa equipe, com os nossos amigos, ouvintes, né? Porque, certo tempo no rádio, mais do que um público ouvinte, a gente consegue mesmo amigos, né? Isso é muito importante. E vamos seguir trabalhando. Afinal de contas, em tempos de pandemia, você de vez em quando pensa se vai chegar ou não ao próximo adversário, viu, Vieira? Olha o telefone tocando, as mensagens chegando. E Volta em Sir Vicente, em nome de toda a equipe Parade dos Esportes, Antônio Carmo, Paulo Roberto de Paula, Paulo Roberto de Carvalho, Ronaldo Tumaê, Celso Gomes, Chaga Júnior, quem mais também? Emerson Tersigni, o nosso Edson Ramiro, que tá lá por lá, a nossa Tati Silva também, que está por aqui, enfim, o Dirceu plenamente, se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas de nome de toda a nossa equipe, Parade dos Esportes, ao qual você é um dos maiores representantes, um grande abraço pra você, Volta em Sir, parabéns e toda a felicidade do mundo, viu, Vavi? Muito obrigado a todos. Bom, Vieira, entrando aí na pauta, aquilo que você perguntou, curiosamente, o negócio vem da Inglaterra, que tem como tradição o jogo aéreo, né? Pois é. Até os anos 80, muito se dizia que a Inglaterra era o time que explorava as bolas aéreas. Em 83, quando São José jogou a última partida no Campeonato Paulista, cumprindo a tabela em Marília contra o Marília, o Admir Gonçalves, zagueiro, se abaixou pra cortar uma bola e tomou um chute no rosto. E aí ele pegou e falou assim, vou parar de jogar, vou encerrar a carreira, porque eu não tenho mais idade pra levar chute na cara e nem pra ficar perdendo cabelos, porque toda hora que eu cabeceio, vai um pouco de cabelo embora, né? Então, ele falava nesse tom aí, meio na brincadeira, mas é o seguinte, já está comprovado cientificamente, muitas pancadas na cabeça, mesmo com uma bola, que não é um objeto contundente, podem provocar danos, sim, à saúde do cérebro, do organismo, de uma forma geral. Mas eu pergunto a você, Vieira, a zaga despacha para o campo de ataque, do outro lado, o zagueirão vai deixar o atacante dominar e sair jogando ou ele vai tentar se antecipar e afastar de cabeça? Não dá, como é que você vai jogar futebol sem o jogo aéreo? Não existe futebol, então tem que mudar o esporte, Vieira. É, descaracteriza, por exemplo, se sai um escanteio, como é que vai fazer? Você não vai poder cruzar na área, porque tem um limite pra você fazer, tem um número, então assim, não dá, é realmente, é legal a preocupação, a integridade neurológica dos atletas, mas se descaracteriza. E hoje, indica, que nem a própria matéria disse ali, que cinco jogadores da seleção de 60 tiveram demência, que eles acreditam que foi por conta das pancadas na cabeça. Não dá pra afirmar que foi por conta das pancadas na cabeça, eles acreditam que tenha sido. E outra, pode não ser também, e outra, era uma outra realidade, o futebol naquela época, era uma outra, em termos de saúde, eram outros equipamentos, a própria bola é diferente, é mais pesada e tudo mais. Então não dá pra você comparar com hoje, não tô dizendo que não aconteça nada, pode ser que tenha algum tipo de dano, mas é realmente muito complicado. É como foi no boxe, né, e como é hoje no MMA, né, então não vai poder mais dar soco na cabeça, então não vai ser mais luta, não vai ser mais boxe, né, é complicado, é um negócio pra ser questionado mesmo. É, e é um estudo que realmente acho que não vai muito pra frente não, mas é interessante, a ideia é interessante no sentido de pesquisa, de ver os malefícios, que isso pode ocorrer, mas acho pouco provável que venha a vingar. Mas meu caro Valtensir Vicente, quatro e quarenta e três, ontem você voltou no finalzinho do programa pra atualizar a vitória do São José pra cima do Taubaté no Clássico do Vale. Tem mais informações, Valtensir, porque a Bia, a autora do gol do Clássico e também o Guilherme Jutes, eles falam aqui no Parada daqui a pouco sobre a partida de ontem, já o Guilherme já projeta o confronto da Copa Paulista, Vavi. Bom, então vamos ouvir os dois, mas antes lembrando o seguinte, né, a Bia ontem, ela entrou no lugar da Ju Oliveira, que estava suspensa por terceiro cartão amarelo e aproveitou a oportunidade. E é bom lembrar que a Bia, com um chute muito forte de fora da área, já havia feito um gol importante, mais importante até, no campeonato brasileiro. Na antepenúltima rodada, São José perdia para o Botafogo no estádio Caio Martins, em Niterói, jogo que comprometeria as chances de escapar do rebaixamento, não definiria ali a queda do time, mas deixaria o São José em situação crítica, e ela mandou um chutaço de fora da área, acertou o ângulo, empatou o jogo, e aquele empate com o concorrente direto que acabou caindo, o Botafogo acabou rebaixado, foi fundamental no final das contas. E ontem, também, um jogo complicado, o Taubaté é sempre um adversário perigoso, um adversário, principalmente, nos clássicos do Vale, depois que o São José deixou de ser aquela potência futebolística feminina que a gente já conhece, né, do futebol feminino, melhor dizendo, o Taubaté tem sido um adversário forte, e ontem o São José jogou bem, e no começo do segundo tempo, a Larissa Vasconcelos desarmou uma saída de jogo da defesa do Taubaté, e no que rolou para a beia, a beia da entrada da área mandou um chutaço, pegou bonito na bola, mandou no canto esquerdo, a goleira Iolanda se esticou, mas não tinha jeito mesmo de fazer a defesa, e aquilo que a gente lembra do Carlos Bianchi, famoso técnico do Boca Juniors, de títulos dos anos 90, os clássicos existem para serem vencidos, né, Vieira? Com certeza volta em ser quatro e quarenta e cinco, então vamos lá, a Bia, autora do gol, comemora a vitória e também o seu gol ontem com a camisa do São José contra o Taubaté no clássico do Vale. Muito importante fazer gol, ainda mais em clássico, clássico do Vale, né, fico muito feliz pela partida que eu fiz, pelo gol, pela minha volta, há algum tempo não jogava 90 minutos e hoje foi muito interessante porque voltei, voltei bem e fazendo gol, então isso representa muito e jogar fazer gol em clássico pelo São José é a melhor sensação do mundo. Tá aí a Bia falando, Volta e Ser Vicente, a dona Lourdes portuguesa mandou um abraço ligou aqui e desejou os parabéns para você, viu, Volta e Ser Vicente? Um grande abraço, viu, dona Lourdes, quando você fala nela, Vieira, eu lembro daqueles bolinhos de bacalhau que só ela sabe fazer daquele jeito, viu, Vieira? Aproveita e deixa, Volta e Ser Vicente, você é aniversariante, você pode pedir tudo hoje. Já deu uma choradinha aqui no ar, quem sabe, vai que sobra alguma coisa. Um grande abraço do dona Lourdes, é brincadeira, viu? É brincadeira não, dona Lourdes, ele quer mesmo, nós queremos também, eu entrego mesmo. Eu sabia que você ia endossar o pedido, Vieira. 4 e 46, um abraço, dona Lourdes portuguesa, sempre acompanhando o nosso Parada dos Esportes. Agora, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar o Guilherme Jutes, o técnico do som José, que também falou sobre a partida, para ele a partida não foi das melhores, mas importante é vencer também, ele como técnico, claro, ele queria ver um time melhor postado em campo, atuando de forma melhor, o jogo não foi tão bonito, como ele mesmo vai falar já já, mas também enaltece o fato de ter vencido o clássico jogando em casa. Diz aí, Gui. A gente fez uma partida, nós soubemos controlar bem, não foi uma partida acho que muito bonita, mas taticamente as meninas foram muito bem. Quando nós perdemos a Juju no primeiro tempo e até pelo posicionamento do Taubaté com apenas uma jogadora à frente, eu achei melhor mudar o sistema do 4-4-2 para um 3-4-3 e a gente pôde ter vantagem ali na hora de ficar com a bola, de ter mais jogadoras por dentro das linhas delas perto do ataque. logo depois do primeiro gol a gente ainda conseguiu manter assim e o Taubaté colocou três atacantes para tentar bater nas nossas três zagueiras e a gente refei de novo o sistema jogando no 4-4-2 então acho que taticamente foi um duelo legal acredito que não tenha sido um jogo muito bonito mas importante a gente ter saído com a vitória aqui. Obrigado Guilherme Juti e o São José já sabe o próximo adversário agora pela Copa Paulista que será o Red Bull Bragantino e o Guilherme fala já pensando neste próximo confronto. Jogo muito difícil nós tivemos a vitória lá no domingo acho que elas vão vir muito fortes também então a gente tem que se preparar bem assistir mais os jogos fazer as nossas análises melhorar o que a gente pode melhorar aqui para chegar forte na Copa Paulista. Ô Valdeci você ia falar alguma coisa Vavi? Não, não eu só fui fazer um teste aqui rapidinho Ah tá, não eu pensei que você ia falar alguma coisa antes do Gui mas tá aí Valdeci o Guilherme analisou a Bia também falou sobre o seu gol e agora o foco do São José é a Copa Paulista né Vavi? É, e o negócio é o seguinte Vieira o São José mudou de técnico recentemente a gente já falou aqui foi o terceiro jogo com o Guilherme Juti no comando dá para notar que as jogadoras estão assim compenetradas no propósito de assimilarem aquilo que o novo comando está passando então elas ficam entre aspas mais presas à parte tática do que no desenvolver das jogadas mas o São José também está criando uma condição de um time bem competitivo ele ganhou do Taubaté ontem tinha vencido já o Red Bull lá em Jarinu no CT do Red Bull Bragantino e vai agora jogar contra esse time sabendo que tudo pode acontecer mas que tem bola para encarar e o Red Bull Bragantino além de ser a potência atual do futebol brasileiro pelos investimentos chega embalado vem aí do título de campeão brasileiro da série B subiu para a série A até aquele jogo com o São José ainda tinha chances matemáticas de ir a semifinais e certamente deve estar deve estar mordido porque perdeu em casa no último final de semana e de novo agora os dois vão se encontrar porque a Copa Paulista sendo disputada pelos times que chegaram entre a quinta e oitava colocações o Palmeiras foi o quinto colocado São José com a vitória sobre o Taubaté e a derrota do Red Bull Bragantino para o Corinthians passou de sétimo para sexto o Red Bull caiu para a sétima colocação e o Taubaté permaneceu na oitava então agora no mata-mata o time com a melhor campanha o Palmeiras vai enfrentar o Taubaté jogo de ida no sábado às quinze horas depois o jogo de volta no outro domingo dia trinta e um e o São José com a segunda melhor campanha da Copa Paulista começará como visitante do Red Bull Bragantino em Atibaia no domingo às quinze horas e depois terá o jogo de volta no dia trinta um sábado às quinze horas no Martins Pereira vale lembrar que cada confronto que terminar empatado no número de pontos ou seja uma vitória para cada lado dois empates e também sem diferença no número de gols marcados com saldo de gols zerado no caso esse confronto será decidido nos pênaltis e aí o campeão da Copa Paulista é claro terá um troféu bonito terá um título para fechar a temporada para o São José pelo menos mais dois jogos interessantes em termos de ajustes da equipe o São José procura aproveitar esse restante de campeonato paulista até pensando mesmo em um time forte para o brasileirão do ano que vem e é uma chance que as jogadoras têm de convencerem o técnico que podem continuar no elenco como titulares isso como opções importantes e uma informação também interessante até para o David Melo Monteiro que sempre pergunta viu Vieira por enquanto sem liberação para os torcedores os jogos das semifinais que são entre Corinthians e Ferroviária e São Paulo e Santos e os jogos da Copa Paulista já citados por enquanto todos eles sem a presença de público talvez público no futebol feminino só no ano que vem Vieira Pois é meu caro Volta em Sir Vicente portanto Taubaté e Palmeiras próximo sábado jogo de ida 16 horas jogo em Taubaté no domingo Red Bull Bragantino e São José jogo que será em Jarinu meu caro Volta em Sir Vicente a nossa querida Isolina Fonseca acabou de mandar mensagem para você desejando parabéns e você colhendo mais uma abóbora em seu jardim Volta em Sir essa abóbora no seu jardim lembra a Rádio Camando Caia né Vieira grande abraço a Isolina né grande abraço Dona Isolina que ela comanda o senhor Edson Fonseca ela que põe nos eixos o senhor Edson Fonseca e o Fonseca é o louco do bem o nosso tiozão das piadocas o Edson Fonseca a festa será no Tênis Clube de Camando Caia dentro da cidade perto do Largo da Matriz e atenção leve o seu refrigerante é verdade fica ao lado da gorda elegante número oitenta e oito onde até o número é gordinho mas meu caro Volta em Sir Vicente Volta em Sir não começa que eu começo também Volta em Sir Vicente e a Águia do Vale Volta em Sir já anunciou jogador Volta em Sir Não, ainda não Vieira até porque agora é aquela fase do seguinte o técnico vai lá passa uma relação de uns quatro cinco nomes iniciais com os quais gostaria de contar o clube já apresenta os nomes que tem interesse aí por exemplo o Francisco César Ferreira que é o gerente executivo faz os contatos o técnico liga para o jogador olha estou assumindo São José é Série A3 é para ganhar é para subir lá você sabe muito bem é uma grande cidade tem uma diretoria que paga em dia que dá condições de trabalho e tal aí o jogador se mostrar interesse vou estudar o assunto ainda tenho tempo para pensar no que fazer no ano que vem vou esperar aí porque tem propostas de times da Série A2 até mesmo da Série A1 ou de outros estados ou então o jogador pede até um tempo para fazer a pesquisa dele para ir lá conversar com algum jogador conhecido que tenha atuado no São José para saber como as coisas funcionam aqui então tem esse momento essa fase de sondagens de conversações é claro que o Edson Vieira já deve ter procurado nos 4 ou 5 jogadores com os quais ele entende contar e como uma base com os quais ele conta como uma base na montagem do novo elenco e jogadores que sabem que trabalhando com o Edson Vieira deverão poderão ser bem sucedidos novamente mas os nomes não são revelados como o próprio Edson Vieira disse aqui se nós falarmos que por exemplo o São José está procurando o lateral fulano de tal do time X o empresário desse jogador já vai utilizar o interesse do São José do técnico Edson Vieira para valorizar o passe entre aspas porque não existe mais passe e oferecer o atleta a equipes concorrentes ou de outras divisões então por isso mesmo que há todo esse mistério não é charme não é nada apenas uma regra de mercado hoje em dia a gente sabe que o clube só divulga a contratação quando o jogador assina um pré-contrato pelo menos e olha que o São José teve um jogador contratado para o campeonato da Série A3 deste ano que assinou um pré-contrato com o clube e depois implorou pediu para não levar esse pré-contrato adiante para o São José não levar esse pré-contrato adiante porque ele tinha recebido uma outra proposta queria ficar mais perto de casa coisa e tal e se o São José tivesse divulgado a contratação dele teria que depois explicar que o atleta não vem mais porque desistiu mesmo tendo um pré-contrato assinado Vieira perfeito perfeito meu caro Volta a usina de ideias número 2 Celso Gomes está mandando os parabéns para você agora aqui online o Celso Gomes está lá cuidando da saúde da saúde dos outros porque o Celso Gomes agora é um homem da municipalidade e ele está cuidando da saúde do povo e ele está mandando um abraço para você também viu Volta grande abraço ao Celso Gomes que sabe jogar em várias posições polivalência da Vieira isso é muito importante sempre muito importante Celso Gomes se você tirar da lateral direita o cara não sabe nem o que é que deve fazer na outra posição da Vieira é verdade o nosso Edson Show Ramiro também está mandando um abraço para você ele que está na retaguarda 28 hoje daqui da emissora tem 18 retaguardas aqui viu Volta o Edson Ramiro está na retaguarda 28 mesmo lá funguento ele também está mandando os parabéns para você viu é a produtora estima melhor os dias que fechou com a Tata e Silva aquela feminina tem que dominar mesmo no momento viu Vieira boa produtora a produtora também está numa fase que eu falar para você mas o Volta e Sir Vicente a produtora preparou aquele bolo para você preparou coxinha empadinha quibe recheado aquela coisa toda ou não não mas eu ia perguntar onde era a festa viu Vieira que beleza hoje em dia sim tempos modernos antigamente a pessoa aparecia com bolo cantando parabéns hoje em dia o pessoal pergunta o que vai ter onde é que vai ser então tudo bem seguimos adiante ainda bem que a gente faz aniversário uma vez por ano tem os prós e contras né Vieira continua sendo passa o tempo e a gente faz aniversário apenas uma vez por ano não tem jeito né Vieira Fernando Carlos já deu os parabéns para você ou não já daí compareceu também Vieira não tem como né já conhece a figura aqui desde que nasceu então é mais fácil não tem como eu esquecer grande Fernando Carlos popular ouvinho na época da Rádio Globo que beleza ele amigo dos marçantes e tudo mais mas ô Volta e Sir Vicente o que mais nós temos de informação da Águia do Vale Bom ainda sobre a Águia do Vale está mesmo confirmada para o dia 22 a abertura da pré-temporada 22 de novembro a diretoria do São José queria começar no início mesmo de novembro porque aí o primeiro pagamento seria apenas em dezembro né o mês trabalhado de novembro falando como o primeiro salário no começo de dezembro mas o técnico Edson Vieira conseguiu convencer os dirigentes do São José que seria interessante antes de dar o pontapé inicial mesmo de treinos no início de novembro um tempo antes para que os jogadores pudessem vir pudessem fazer os exames e também tem aqueles detalhes né São José não trabalha mais com jogadores sub-23 alguns são casados eles vêm pra cá trazendo a família então há necessidade de procurar um apartamento com o qual o restante da família concorde pra morar durante o período todos esses detalhes que não saem de graça não né Vieira custa caro montar um time né pra você pagar cinco refeições diárias colocar jogadores experientes em apartamentos alugados você encontrar toda a estrutura necessária pra fazer um bom campeonato realmente vale um custo considerável se você não quiser fazer isso tudo bem você não faça mas você vai ficar brincando de jogar o campeonato seu concorrente que tem dinheiro vai fazer e teoricamente vai ganhar depois no final Vieira com certeza volta em si Vicente um grande abraço pra você quatro e cinquenta e nove vem aí o repórter CBN na sequência pede pra produtora passar no zap da Tati onde que vai ser o endereço da festa que agora ela e a Tati tão assim ó olha assim na câmera tá assim ó as duas e aí você fala pra ela passar pra Tati o endereço da festa que a gente comparece tá bom Lava aí ah tudo bem Vieira Pinguim e Ribeirão Preto pronto esse avião ficar pronto né tá consertando se o avião ficar pronto eu levo todo mundo pra lá ainda hoje viu Vieira troca o pneu do avião que nós vamos tá bom pode deixar é só problema de asa só isso Vavio grande abraço pra você e mais uma vez parabéns hein grande abraço também Vieira Júnior obrigado a todos aí pelo carinho a consideração eu fico aqui de plantão no jogandojuntos.com.br até amanhã você quer ficar bem informado acesse jogandojuntos.com.br lá você vai ler o que você nunca lerá em lugar nenhum que beleza parecia um picoanício agora é um espetáculo mas se você quer ficar bem informado de todos os esportes não só o futebol você acesse jogandojuntos.com.br o melhor site esportivo da nossa região todo ele feito fotografado diagramado e e tudo mais você pode imaginar pelo nosso querido Valtencir Vicente tá certo cinco em ponto e com a participação do Valtencir Vicente coloco o ponto final no parado dos esportes de hoje agradecendo a sua audiência sua paciência falando em nome de padaria flor de pê de central das antenas de nova tintas impermeabilizantes de mil clean e vinac consórcios fique na companhia do repórter CBN na sequência o ponto final com o alegre trepidante Rodrigo Boccardi Tati Silva parabéns pelos trabalhos Edson Ramiro também vem aí o repórter CBN abraço até amanhã tchau tchau quinta-feira 14 de outubro de 2021 o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei que permitia a produção comercialização e consumo de quatro medicamentos para emagrecer o julgamento do caso que começou ontem contou com sete votos contra três a favor da permanência da lei os ministros do STF citaram que outros países proíbem as substâncias por apresentar potenciais danos à saúde a lei que foi sancionada em 2017 permite a venda dos medicamentos mediante receita médica específica o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque reiterou que o governo não trabalha com a hipótese de racionamento de energia ele reconheceu no entanto que o Brasil atravessa a maior crise hídrica da história do país com reverberação no setor elétrico na avaliação de Bento Albuquerque essa batalha está sendo vencida o departamento de investigações criminais da polícia civil realizou uma operação contra um esquema criminoso que atuava na produção e comercialização de fragrâncias e embalagens pirateadas de grifes internacionais os policiais apreenderam 580 mil itens ligados à falsificação em São Paulo e na região de Campinas além das apreensões a operação resultou na abertura de uma investigação contra quatro pessoas por crimes contra a propriedade industrial e a saúde pública já que os produtos falsificados oferecem risco à vida das pessoas o comandante do grupo extremista Estado Islâmico na Nigéria está morto a informação foi repassada por um comandante do exército do país africano ele não deu detalhes sobre como ou quando a morte de Abu al-Barnawi ocorreu ele é filho do fundador do grupo Boko Haram que está em atividade na Nigéria desde 2009 no horário de Brasília cinco e três repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora cinco e quatro a cada meia hora